Amém! Antes da sua comunicação, eu queria fazer uma fotografia em você. Nós vamos deixar que não há problema em mim. Então eu queria ver você. Nós vamos separar as minas e as minas para ajudar-se a mim. Juntos reparemos! Juntos reparemos! Quako? X retiramos a alaca. Quako? Reveniremos! O tomo que nos ajuda. Estamos a pagar! O clave com Shaver boy! Périe日, irmãos, um sorρεu! Expertista e venen estão nos escritos! Em Clêmios, todas as min callingão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.